A próxima criação foi feita e é desfilada por Charlie Wiseman. Veremos se sai melhor do que a sua filha, Caitlyn, na equipa de futebol infantil que eu treino. Não. Charlie, esse fato de real vai tão mau como a tua filha. Fora do palco. Ora bem, vamos chamar a última criação. Para fechar o desfile, a rainha do rodeio em pessoa, Destiny Baker. Que acertada esta decisão. Bem, não é assim tanto. Para mostrar a minha criação neste palco, um modelo tão original que lhe deram um nome sem igual. Jacob, Jake, Jacobs! A sério? Não consigo acreditar. Obrigado, Destiny. Estás a fazer o quê? Estás a desperdiçar uma enorme oportunidade. Um dia serei criadora de moda, mas agora sou monitora e isso está em primeiro. Pavoneia-te, Jake. Considera-me... Pavoneado. O Jake fez uma pirueta em pós-clássicas. Olhem como se move. O Jake traz tanto calor à passerela que está quase a pegar fogo. Cuidado com o fato relva, Charlie. Ele foi bastante impressionante. Se calhar eu estava enganada. Mas, Disney, para não exagerar. Ouviste aquilo, Jake? Arrasaste! Uau! Eu só tenho 16, não lhes devia mesmo deixar participar? Continua a divertir-te com o acampamento Kikiwaka. No Disney Channel. No Disney Channel. No Disney Channel.